A dupla sertaneja Mayara e Maraíza volta ao palco da Pecuária de Goiânia com novos sucessos. O Divino Rufino esteve com as cantoras e vai mostrar pra gente agora como está a expectativa pro show que promete agitar essa semana no Parque de Exposições. Olha só! Mayara e Maraíza de volta à terra do Pequi, com álbum novo e turnê novinha também. O melhor de Mayara e Maraíza é o que a gente quer cantar pro resto da vida. É realmente a nossa identidade. A Pecuária de Goiânia foi o palco escolhido para estrear a nova empreitada. Não tinha outro palco pra gente poder iniciar, né? É o palco mais importante das nossas vidas, que tudo começou aqui em Goiânia, né? Nosso primeiro DVD foi gravado aqui em Goiânia, ou ao Ivo em Goiânia, onde tem a 10% a Medo Bobo. Então, não tinha outro lugar pra gente começar essa turnê nova. No repertório, sucessos antigos e músicas do mais recente trabalho, Identidade. Algumas delas já estão bombando nas rádios de todo o Brasil, como A Culpa É Nossa. Que a culpa é nossa de se ter traído, de se ter vendido, de ser ser um bosta. Já que você não quer sair, como ruim da história, então vende aí, que a culpa é nossa. Tá na moda mulherada fazer música, alfinetando o ex. Só que a de vocês não é uma alfinetada, é uma tijolada na cara, né? Shakira fez, Miley Cyrus, só que vocês têm a... A Culpa É Nossa. Vocês chamam o cara, o ex, de cocô principalmente. Quem que é Shakira perto de Mayara e Maraísa, gente? A humilhação aqui é muito maior. Olha, a gente não foi, e não foi levando, não foi numa onda, tá? Isso a gente fez antes de acontecer. Olha, Shakira, a gente não tem nada a ver com esse rolê aí. Mas, assim, a culpa é nossa, Felizes Para Sempre, ela já veio antes. A gente, nós gravamos em outubro, né? As músicas já foram compostas bem antes. Então, assim, eu acho que nada mais do que a realidade do que as mulheres passam. E não só as mulheres, muitos homens também passam por relacionamentos bostas, né? Vamos falar desse jeito mesmo. E é o que a gente fala, a gente canta a realidade, a gente canta a nossa verdade, a gente não tem amarras, a gente já está naquela fase, eu não devo nada para ninguém mesmo, eu falo o que eu penso e vamos aí. O show das matogrossenses mais goianas do Brasil na pecuária acontece nesta terça-feira. Os ingressos já estão à venda. Estaremos com tudo, né, Maiara? Voltando para esse palco, que com certeza é o palco que levou a gente para o sucesso desse país, onde tudo começou e a gente está aqui voltando de novo para fazer uma grande festa para vocês. É isso, é isso, gente. Esperamos todos vocês nesta noite muito especial da pecuária de Goiânia, Maiara Maraíza no palco. Já que você não quer sair, como ruim da história, então mente aí que a culpa é nossa. Que a culpa é nossa.